Olá meus amigos tudo bem? Hoje vamos fazer mais uma tinta caseira e olha só essa que linda e brilhosa tinta cromada, cinza, chumbo, preta para você pintar ferro, isopor, madeira, plástico, vidro, parede, enfim o que você quiser olha só como fica linda e que brilho que ela dá, porque é cromada né gente? hoje vamos fazer só a cromada, mas se você curtir muito o vídeo eu posto em breve tinta metálica de todas as cores por menos de 4 reais você faz muita tinta, mas só se você curtir muito e compartilhar esse vídeo tá? e olha só como fica em garrafas, em metal, em lata, em tudo que você quiser bem fácil de fazer, não racha e não descasca bora aprender essa receitinha? então clica em gostei para me ajudar vamos precisar de uma vasilhinha, palito ou colher para você mexer cola de isopor, não pode ser outra hein gente? tem que ser cola de isopor que você compra e álcool, qualquer álcool, tá bom? e o principal gente, também além da cola, grafite em pó esse daqui, que você encontra nas lojas de material para carro se você não sabe, pergunta aí para o teu irmão, para o teu marido que eles sabem onde vende é bem baratinho esse grafite em pó, custa menos de 5 reais e dá para fazer muita tinta por exemplo, eu vou colocar 10ml de cola e duas tampinhas de álcool vou mexer bem até dissolver essa cola e fique numa consistência de tinta, tá bom? depende da cola que você comprar, às vezes pode acrescentar mais álcool agora vamos colocar o grafite, mais ou menos uma colher de chá ele é bem forte e dá um brilho incrível, tem 50g nesse frasquinho olha só pessoal, é só misturar bem agora misturar, misturar que vai dissolver bem por causa do álcool, vai ficar, não vai ficar pozinho nenhum olha só como fica, lindo demais você pode pintar suas grades de ferro, você pode pintar plástico, vidro, isopor porque não é qualquer tinta que pode pintar isopor mas essa daqui pode, não vai estragar, já que é feita com cola de isopor agora deixe descansar por 10 minutos para poder você usar depois mexa bem e pode pintar o que você quiser olha só minha garrafa preta e chumbo que brilho maravilhoso cromado é uma tinta muito segura, não racha, não descasca e você pode pintar tudo, tá gente? olha que lindeza, que brilho cromado incrível um amigo nosso aqui do canal pediu que eu fizesse uma tinta cromada e essa é a dica, você pode fazê-la mais escura ou mais clara dá uma, duas ou três demãos que aí ela vai ficar no tom que você desejar eu vou pintar hoje esse meu vasinho de cimento branco ele não precisa passar prime se fosse plástico ou vidro, eu teria que passar um prime antes olha só gente, e quando vai secando a primeira demão vai ficar uniforme a cor, tá? e já vai ficar cinza mas se você passar mais demãos, vai ficando chumbo até ficar preta olha só que lindo um lado cinza, o outro lado chumbo maravilhoso, né? e é só esperar secar na sombra não coloca no sol não, tá bom? vejam só que brilho incrível parece até que eu misturei glitter na tinta, gente maravilhoso o que vocês acharam da minha tinta cromada? eu adorei fazer se você gostou, me diga o que você quer mais mas eu já digo pra vocês que eu tenho a tinta metálica de todas as cores com brilho extraordinário esse é o nosso prime caseiro na descrição do vídeo tá o link pra você fazer o prime e pintar plástico, vidro antes de você passar essa tinta mas se já quer a tinta metálica então compartilhe muito essa daqui cromada com todos os seus amigos que eu posto a próxima em breve beijo meus amores que Jesus abençoe vocês Obrigado.